Lucas Rocha, e aí? O que os pombinhos do ódio, os pombinhos canalhas, vão receber como pena da justiça? Vou contar pra você, Passaia. Antes eu quero lembrar desse caso pro nosso telespectador, às vezes um pouco mais desatento. Mostra a foto dos dois. Olha o olhar de cumplicidade. Cúmplices mesmo, Passaia. No mundo do crime, só se for. Os dois são acusados de matar, decapitar e arrancar o coração de um jovem em Curitiba. Everton Silva, a 100, foi morto aos 21 anos. Ele era do Rio de Janeiro e foi morto em Curitiba, pra onde veio fazer um curso. E aí, estes dois foram presos pela divisão de homicídios. Pois bem, Júlia Beatriz Silva e Kevin Luiz Marques foram a júri pela morte do Everton. O Kevin pegou 19 anos e 2 meses e a Júlia 22 anos e 10 meses de prisão. Passaia. Ela 22 anos e 10 meses, ele 19 anos e 2 meses de prisão. Eu fico revoltado, porque um crime desses merecia no mínimo 30 anos, que é a pena máxima. Como pode? Como pode? Os caras fizeram isso e vão ganhar apenas 22 anos de prisão? Olha o João Gimenez ali, entrevistando essa mulher. Muita gente me pergunta do João. Olha, pelo menos até o final de agosto ele não volta, tá? Tá se recuperando daquele acidente que ele sofreu de morte. Mas essa entrevista foi feita anteriormente e a mulher tava lá, rindo, como se nada tivesse acontecido. Tá aí, bonitona. Não são os 30 anos que eu esperava, mas pelo menos 22 anos atrás as grades, tá? Vai ficar presa. Infelizmente a vítima não volta mais, né? Olha o rapaz, esse aí não volta nunca mais.